O crime ocorreu pela madrugada do bairro Lagoinha, na zona leste de Porto Velho. A vítima, Luciano Irã Silva, de 44 anos, que foi assassinada a tijoladas e pauladas. A vítima estaria bebendo com dois jovens, segundo contou vizinhos. Logo depois, foram vidos vários gritos vindo da casa. Os próprios vizinhos, então, ligaram para a família de Luciano, informando que na residência, possivelmente, estava havendo uma discussão entre a vítima e os dois jovens. Os familiares, então, de Luciano, chegaram lá na casa e encontraram a vítima caída no quintal, já sem vida, com marcas de tijoladas e pauladas. O crime, segundo a polícia, se trata de um latrocínio, pois na casa de Luciano não foi encontrado a TV, o ventilador e o aparelho celular. No começo da manhã, a polícia viu da Delegacia de Homicídios realizar a prisão de Jaramisa Guiar Pedrosa, 19 anos. Ele teria participado do crime. Para a polícia, ele confessou. Já para a nossa equipe, não quis passar detalhes. Quero falar não, o menor que vai falar, não quero falar nada com vocês, não. E é só o menor, só ele que fez o crime, você não fez nada, não? Só ele que fez, não quero falar nada com vocês, não. Você tem passagem pela polícia? Nunca tive passagem pela polícia, não. Primeira vez que eu estou passando, eu nem queria estar aqui. Então você não participou junto com o adolescente desse crime? Não tenho nada a dizer, não, meu senhor. Só para o advogado mesmo, pronto. Mas para ela, tu se explica e para nós também. Não, para mim está tranquilo, não quero conversar com vocês, não. Não, não, deixa o menor chegar, que nós conversamos melhor. Você que roubou os eletroeletrônicos lá da casa dele? Não tenho nada a dizer, não. A vítima, segundo a polícia, seria homossexual. E o crime teria ocorrido durante a relação sexual com os suspeitos. A polícia prendeu Aramis, mas teria participação de um menor. Os próprios policiais realizaram buscas pela região onde ocorreu o crime ainda pela manhã. Porém, o menor, infelizmente, não foi localizado. O corpo da vítima foi removido até o Instituto Médico Legal. Já o Aramis, após sair da delegacia, será encaminhado ao presídio, já que a prisão ocorreu dentro do flagrante. Aramis ficará à disposição da justiça. Já o tal menor, que seria o comparsa de Aramis, segue sendo procurado. O caso, aqui na delegacia de obsídios, foi repassado para a delegacia de crimes contra o patrimônio, já que se trata de um latrocínio. Asmastam Joás Ferreira e John Silva direto para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. E não venynna os preços dos monumentos. Até a próxima. E aí